Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu espero que esteja tudo bem com vocês Hoje é domingo, está calor, estão por aí uns 30 graus pelo menos Eu estou a falar baixinho porque o Mateu está a dormir, está a fazer a cestinha dele E hoje vou colocá-lo na piscina um bocadinho, vou ter que encher aí na piscina, né? Vamos ver a reação dele, tenho certeza que ele vai amar porque ele vai levar a água Gente, eu já almocei e agora vou comer uma sobremesa, vou-vos mostrar A coordeneta da Nestlé, Black Edition, Adultos Only Quando eu vi esta parte a dizer que era só para adultos, eu perguntei-me o que é que terá aqui dentro Para ser só de adultos, pergunto-me se tem por aí Viagra ou outra coisa qualquer dos géneros Porque é só para adultos, ele é assim por dentro, para já parece um coordeneta normal, não é? É bonito, por acaso é bonito É bom É diferente O sabor é bom Ó Isto é ficar com a língua preta, só pode com a língua e com os dentes, não é? Não é muito romântico Para uma saída romântica não peguem este, tá? Porque senão vocês vão ficar com os dentes todos pretos Mas é bom É cremoso Não é aquele lado rijo É bem cremoso Gente, agora vou comer uma geladinha Eu vou aproveitar que ele está a dormir E vou aproveitar para editar vídeos Eu tenho alguns vídeos aí para editar E eu só posso aproveitar quando ele está a dormir mesmo E depois quando ele acordar Vou preparar a piscina Ó gente O piorito já acordou Ó Lica está Aqui E eu agora vou arranjar a piscina dele Para pôr lá fora Sim? Vamos encher a piscina Sim? Será que a mãe tem fogo para este filho? Olha para ele Eu não sei se a mãe vai ter fogo para este filho Espero que sim Tem muita coisa aqui para encher Mas quem sabe o que é isso? Não Fica assim E assim protege-me do sol É um ótimo exercício para pulmões Não é? Para o fogo Bom E agora vou meter lá atrás Vem gente Aqui atrás Tem tipo um jardinzinho Meti ali a piscina Vou pôr água Vou deixar aquecer a água aqui Um bocadinho E depois vou meter aqui também Um bocadinho ao sol Eu pensava que tinha arrefecido um pouco o tempo Mas não Está bastante quente Por isso eu ainda nem posso metê-lo aqui Vou só mesmo meter um bocado de água Lá para as seis Horas É que eu se calhar vou metê-lo Na piscina Porque É muito calor para ele Para ele e também para mim Ele também tem estes brinquedos Para depois Para depois ele brincar lá na água Agora não sei como é que eu vou levar a água para lá Porque tem aqui uma mangueira Na baranda da frente Tem uma mangueira Mas Se eu tenho que pegar nela E atravessar a casa toda com ela É só pôr um bocadinho de água Então eu acho que vou Pegar num balde Eu tenho uma garrafa vazia E levo o óleo para lá Acho que é a única opção que eu tenho E depois vou dar de comer a ele São quatro horas Que é para depois Ele fazer a digestão Para ir para a água Se os vizinhos me viram a meter água Fizeram Ai, aquela está a meter água Cristalina Água de garrafa Meu Deus Que chique Que ela é É rica a rapariga Coloquei água Só um bocadinho mesmo Agora vou deixar aquecer Eu agora vou lhe dar de comer Como vocês podem ler o vídeo Não é? Que ela está com faminha Quem está com faminha É o Mateu Acordar de comer Vou arrumar aqui a cozinha Enquanto ele faz a digestão Não é? E depois Vamos brincar um bocadinho Para a piscina Bom gente Já passou duas horinhas Que ele comeu Então eu vou prepará-lo Para ir para a piscina Eu comprei hoje Faldas próprias E a Comprei da Pampers Porque é a marca que ele Tudo era melhor Então Mas antes disso Eu acho que vou pôr Água bem quente Na banheirinha Porque ele não vai ficar Muito lá fora Não é? Na piscina Então Assim que eu sair da piscina Assim dou-lhe logo um banho Como eu não tenho aqui Ninguém Para me ajudar Tenho que fazer as coisas De maneira A ser mais fácil Para mim Não é? Eu vou encher Vou encher aqui A banheira dele No instante E depois vou colocar A fraldinha E vou-vos mostrar também A fraldinha Como é que ela é Prontos É tipo cueca Prontos Ficou assim Não é, meu guti? Sabes? Sim Eu levo os boniqueiros Também vai buscar A toalha Que está no quarto Está estranho, não é? Mas ela está boa Nós temos, nós temos Então Vamos! 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 Olha Vamos! Home! Comemos! Que susto tantinho, não era para te assustar, meu anjo. De pronto já passou, não queria te assustar. Estou a vincar. Tens medo dela. Ah, também. Estás com medo dele, não? Estão tão feios. Esses que tens na mão são mais feios, esses. Um sorriso simpático. Já o tirei da piscina. Já lhe dei um banhinho. Agora está ali a brincar. E agora eu vou preparar o meu jantar. Vai ser mexilhão. Olha gente, só agora eu não percebi que a câmera não estava a filmar. Estou aqui a limpar os mexilhões. Eu gosto sempre de limpar. Porque... Não é? Vocês dizem que já vem limpo, mas... Nós sabemos que é... Não é limpo uma a uma. É tudo industrial, não é? De maneira industrial é mais rápido. Mas... Mas falha sempre um no outro, não é? Estou a tirar assim estas... Coisitas. Eu gosto sempre de tirar. Eu estava a explicar. Para quem não sabe. O mexilhão, quando ele está aberto... Não se deve comer, tá? Não se deve cozinhar esses. Eles têm que estar fechadinhos. Mas por vezes eles estão abertos, tá? E vocês fecham-os. E eles ficam fechadinhos, sabem? Ou então acaba por se fechar passado um minuto ou dois. Então... Podem meter na panela também, tá? Bom gente, vou começar a fazer o molho. Já tenho aqui azeite, tá? Tenho aqui a cebola, gente. Vou botar ela assim mesmo. E também vou colocar dois dentes de alho. Agora vou deixar a refluar um bocadinho. Bom gente, já deixei aqui a cebola com o alho. Agora vou meter aqui... Um bocadinho branco. Um bocadinho branco. Um bocadinho branco. Gente, já deixei reduzir. Agora vou colocar água. Vou topar agora. E vou deixar ferver. Enquanto isso vou fazendo os tratamentos de Mateo enquanto isto ferva. Pronto gente, voltei. Vou fazer os tratamentos de Mateo. E vou colocar aqui os mesmos xilhões. E vou deixar ferver, tá? Vou deixar aí um bocadinho. Para saber se eles estão cozidos, é só deixar que eles fiquem abertos assim. Quando estão abertos, estão cozidos. Vou colocar também um pouco de piripi. Pronto gente. Já fiz. Tem aqui o meu iced tea. E agora vamos atacar isto, não é? Aqui em França eu costumo acompanhar com batata frita, mas eu não vou comer batata frita. Vamos nos despedir. E agora já não vinchas agora? A chupeta? A chupeta? É a tua chupeta? Bom gente, e foi assim o nosso domingo praticamente, não é filho? Gostaste de ir para a piscina? Gostaste? Não pudeste estar muito tempo, não é? É, para a próxima ficas mais tempo, não é? Claro. E pronto gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, tá? Para ajudar o canal. Inscrevam-se, partilhem com os amigos e familiares. E até a próxima. Tchau.